A vítima estava em casa quando recebeu a ligação por volta das 4 da tarde. Do outro lado da linha, a voz distorcida se identificou como o filho dela, de 15 anos, dizendo que tinha sido sequestrado. A partir daí, foram mais de 20 horas até a polícia resolver a situação. Com ameaças, os criminosos pediram à vítima que saísse de casa e se isolasse num hotel. De lá, ela deveria ligar para o marido e dizer que havia sido sequestrada para que eles não matassem o filho dela. A balada, a mulher passou o nome e o número do celular do marido, que também acabou sendo vítima do golpe. O marido recebeu a ligação dos criminosos, avisando sobre o falso sequestro. Eles exigiram depósitos em contas bancárias e recargas de celular. Comecei a ficar nervosa e falou, se você ficar nervosa e chorar, eu vou matar ele. Então se acalme. Aí eu travei. Eu travei e consegui ir fazendo tudo o que ele me mandava. Em nenhum momento eu conseguia raciocinar, vou ligar para alguém, vou ligar para o meu marido. Eu não conseguia pensar nisso. Passei o meu telefone do marido, liguei, ele fez eu ligar para o meu marido. Tinha uma outra linha em espera e ele me falava que tinha outra linha me vigiando. Eu achava que era mesmo. Liguei e falei, meu marido estava sequestrado. Aí ele ficou desesperado, sem saber o que fazer. Às 11 da noite, a polícia civil foi acionada por um amigo da família, que acompanhava a situação com o marido e o filho da vítima, já seguro em casa. As investigações foram iniciadas durante a madrugada, rastreando o celular dos criminosos, que se comunicavam de uma unidade carcerária na região de Bangu, no Rio de Janeiro. A mulher permaneceu no hotel até amanhã do dia seguinte, quando recebeu mais uma ligação, dessa vez pedindo mais depósitos e mais recargas de celular para que eles pudessem libertar o filho do falso sequestro. A vítima fez o que foi pedido e foi localizada pela polícia em estado de choque, caminhando por uma avenida movimentada da cidade. Meio dia ele me liga e fala para eu ir para a minha casa que nada daquilo que o meu filho já estava sendo entregue. Eu saí feito louca dali, quando chegou na Duque de Caxias, eu já tinha corrido muito e falei, moça entrega meu filho. Ele teve cara de pau de falar para mim. Olha, você foi vítima de um trote, mas fica tranquila, porque isso acontece todos os dias. Você não é a primeira nem a última. Este é apenas o segundo registro que a polícia civil tem desse tipo de golpe aqui em Bauru. Mas a recomendação é que toda pessoa que sofra extorsão mediante falso sequestro, registre o boletim de ocorrência para que a polícia possa combater esse crime e também alertar a população. A polícia civil conta com um grupo especializado para resolver crimes de sequestro e quer atuar não só no combate, mas também na prevenção. Vem aumentando essa modalidade covarde desse tipo de crime que era rotulado como estelionato. E uma das vítimas está presente e teve a coragem de se manifestar no sentido de alertar para que nenhuma pessoa passe pelos horrores que ela passou. Esse tipo de crime não pode ser rotulado como estelionato. É desproporcional a gravidade de uma pessoa que faz isso com um ser humano e rotulá-lo como estelionato. Isso é extorsão. Por ser extorsão, o grupo de sequestro também vai cuidar desse tipo de caso. Para evitar ser vítima desse golpe, a polícia civil faz uma série de recomendações. Sempre desconfie de uma ligação desconhecida. Não passe dados pessoais ou de familiares. Duvide do choro simulado de uma criança durante a ligação, evitando falar o nome dos filhos ou dos parentes. Busque imediatamente ajuda para localizar o familiar do falso sequestro por contato telefônico. Se ele não atender, lembre-se de que pode ser uma coincidência. Mantenha a calma e não obedeça as ordens do criminoso. E procure a polícia o mais rápido possível. Este delegado, que acompanhou o caso relatado na reportagem, afirma que é necessário reconhecer a gravidade do golpe do falso sequestro. Isso não é um golpe. Isso é um crime grave contra o patrimônio, com repercussão grave contra o psicológico de toda uma família. O trabalho de prevenção qualificado, educativo da polícia civil, nesse sentido, ele é o carro-chefe do nosso plano de ação. Aliado a isso, estamos trabalhando incansavelmente no enguerro de policial para tentar rastrear essas ligações telefônicas. E digo, é um trabalho inglórico. Ela trabalha como um órgão... O que é isso? O que é isso? Obrigado.